Bom dia, turminha linda do terceiro ano. Então, a prof está aqui gravando um vídeo de português, né? Para auxiliar ainda mais nas nossas aulas. A gente tem essa uma hora de aula online todos os dias, mas não é suficiente para tudo que nós temos na apostila. Então, pessoal, a prof já leu para vocês na sexta-feira o poema da página 36, né? O poema é chamado Uma Bola Muito Rebelde. Então, como tarefa para hoje, né? Nós temos a leitura, então, depois na aula virtual do poema. A professora vai chamar alguns alunos para ler esse poema. Então, vocês leiam ele bastante vezes, tá? Então, depois a professora vai compartilhar agora para a gente conversar um pouquinho disso aqui. A professora fez as atividades, passou esse poema, vocês vão ler, né? A professora passou essas atividades aqui para vocês, tá? Quantas estrofes, quantos versos, pintar essas palavras, fazer essas atividades aqui também, né? E estudar a língua, né? Que nós fizemos também, essa aqui, certo? Então, isso aqui nós vamos corrigir lá na nossa aula interativa. Aí a gente vai ver se todo mundo fez direitinho, se todo mundo conseguiu fazer, tá? Então, agora a professora vai passar para uma outra atividade. Eu vou aqui apagar e vou marcar nas atividades complementares, tá? Nós vamos lá na página, na página 88. Atividades complementares, 88. Então, aqui a professora já falou para vocês que a gente vai sempre trabalhar as atividades complementares junto. As atividades complementares não é para quem quer fazer. Todos têm que fazer, porque é um estudo a mais em cima daquele bloco, tá? Não vamos deixar para o final, quando acabou a apostila, nós vamos trabalhar junto, certo? Temos muita coisa para fazer, para chegar no final do ano, todo mundo bem preparado para o quarto ano. Então, aqui nós temos um texto sobre Pablo Picasso, muito interessante, né? Esse é o retrato que ele pintou da mulher, porque ele se apaixonou, né? Então, aqui, então, vocês têm um pouquinho aqui da vida dele. Nascido na cidade de Málaga, em 25 de outubro de 1881, Pablo Ruiz Picasso, pintor espanhol, tornou-se um dos mestres das artes plásticas do século XX. Seu talento foi, de certa forma, herdado do pai, professor de desenho e, eventualmente, pintor. E não tardou a ser logo reconhecido, quando o artista tinha apenas 15 anos. Na infância, reproduzia episódios de touradas, tema de sua primeira obra, o toureiro, executada quando tinha 8 anos, a idade de vocês. Sua galeria de criações artísticas chega a milhares de obras e ele é um dos mais renomados artistas em todo o planeta. Então, a prof está observando, já que tem alunos no terceiro ano, que tem 8 anos, que também levam muito jeito para desenho, né? Então, vocês têm que aproveitar esse dão que vocês têm, né? E os desenhos aparecem muito bonitos, às vezes. E aqueles que acham que não tem dão para desenho, tem que desenhar mais, tem que aprimorar mais. Com certeza, vai ficar muito bonito. Esses dias, quando a professora recebeu aquele desenho da zona rural, deu para ver direitinho quem fez com gosto, quem fez porque gosta de fazer e quem fez só para ganhar nota. Deu para ver direitinho, né? E parabéns para aqueles que capricharam. Então, isso aqui nós vamos pular, tá? Porque isso aqui são atividades sugeridas para fazer junto com as colegas na sala de aula. Então, nós vamos agora fazer essa atividade aqui. Depois de ouvir a leitura do texto Menino Pastor, feito pela professora, leia o trecho a seguir. Então, o Menino Pastor. Era uma vez o Menino Pastor, que era famoso em toda parte por causa das respostas sábias que dava a qualquer pergunta que lhe fizesse. O rei do país ouviu falar nele, mas não acreditou no que lhe contaram. Por isso, mandou buscar o Menino e disse a ele. Se você puder responder a três perguntas que eu vou lhe fazer, vou tomar conta de você como se fosse meu próprio filho e trazer você para viver comigo no Palácio Real. Quais são as perguntas que quis saber o Menino? Letra A. Copie do texto o trecho em que o rei fala ao Menino Pastor. Respeite o traçado da letra cursiva a cada palavra escrita. Use seu caderno. Então, o trecho que o rei fala para o menino. Certo? Eu não vou mostrar, não vou dizer, vocês vão descobrir. O trecho que o rei fala com o menino é para copiar no caderno com letra cursiva, treinando a cursiva. E mais a letra B. Leia as frases e complete as palavras assinaladas usando AN, 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 AN ou ON. Na coluna à direita, reescreva as palavras completas. Então, aqui, o macarrão com molho vermelho é o melhor. Então, aqui vamos escrever macarrão. Essa moça é muito afinada. Ela canta muito bem. Escrever aqui canta. Branca de Neve desmaiou ao morder a maçã. No supermercado, comprei manteiga, hortelã, avelã e macarrão para sopa de letrinhas. O paciente foi levado para o hospital em ambulância. A bola rola no campo, início de jogo. O conzinho é pequeno, mas não para de latir. Esse menino tem um coração de ouro. Então, até aqui na letra B, são as atividades que vocês vão fazer para a aula de português de hoje. Hoje nós temos três aulas de português. Então, uma vai ser no vídeo interativo e as duas vão ser essas aqui. Certo? Pessoal, eu ainda sim estou preocupada que tem gente não fazendo todas as atividades, tá? Eu quero dar os parabéns para aqueles que me enviam as atividades. A prof gosta de ver o que vocês estão fazendo. Eu quero dar os parabéns. Não precisa ser todo dia, mas pelo menos de vez em quando. Ah, esse aluno está fazendo as atividades. Porque sempre são os mesmos que mandam, né? Eu sei que dá trabalho mandar todo dia, mas eu queria pedir que vocês mandassem de vez em quando, ok? Uma boa aula de português para vocês e até depois no nosso vídeo interativo.